Que agora eu quero aproveitar pra agradecer, olha só que trabalho lindo que nós estamos recebendo esta semana O nosso cantinho da arte, uma bela tela do artista Deolando Ele que é um sergipano de Neópolis, viu? Então eu quero agradecer, que trabalho maravilhoso Olha só gente, que talento, né? É muito bom a gente começar a semana mostrando o trabalho aí de um sergipano que com muito carinho, com muito amor Fez essa obra de arte, não é verdade? Então manda um abraço e você não deixe de mandar sua arte pra nossa produção Tem uma semana reservada pra exposição aqui na sala mais famosa do estado de Sergipe O WhatsApp que está passando aí na tela é o 999359918 999359918, viu?